Bom, às 13 horas e 37 minutos do dia 17 de fevereiro de 22, na condição de presidente da Comissão de Tributação, abro os trabalhos presencialmente, tem aqui o deputado Luiz Paulo e deputado Eleomar Coelho, e registraram as suas presenças de forma remota, a deputada Marta Rocha e o deputado Alexandre Freitas e o deputado Valdez Carneiro, além de ter estado aqui presencialmente, também remotamente registrou a presença. O primeiro ponto de pauta é a discussão e votação dos pareceres, conforme publicizado, de três projetos de leis. O primeiro, o 23-39-20, do relator foi o deputado Chico Machado, que foi favorável na forma do substitutivo. O segundo, que foi pela constitucionalidade, é, desculpe, favorável, que é o projeto número 2 da pauta 23-96-20, que foi relatada pela deputada Zeidan. O parecer dela foi favorável. E o terceiro foram as emendas ao PL 749-15, de autoria dos deputados Rafael do Gordo e Edson Albertazzi, que o parecer, o parecer, também a da deputada Zeidan, foi favorável às emendas 1 e 2, com as subemendas da Comissão de Constituição e Justiça, as emendas 3, 4 e 5, estando prejudicadas, desculpe, as emendas 3, 4 e 5 prejudicadas, e contrário à emenda 6. Os deputados Valdeck, Alexandre e deputada Marta Racha, assinalaram seus votos favoráveis aos pareceres emitidos pelos relatores nos três presentes projetos de leis. Eu arguo o deputado Eleomar Coelho se tem alguma contrariedade em relação a esses três projetos de leis. Nenhuma. Totalmente favorável. Eu também voto, consoante os relatores, aprovados os três projetos de leis. E, finalmente, deputado, para que a gente possa respirar, que a gente não respirou ainda hoje, eu queria deliberar a aprovação de uma audiência pública proposta no dia 7 de dezembro de 2021 pelo deputado Bruno Dauari, uma audiência pública em conjunta com a Comissão Permanente de Saúde. Essa audiência pública se respalda, numa matéria jornalística, que eu também li, que existe uma demanda reprimida muito grande no tratamento do câncer e outros tratamentos que precisam de radiofármacos e que são exatamente muito caros. Por isso, precisaria de um convênio com FAES, segundo o nosso deputado Bruno Dauari, através de ofício. Então, eu estou propondo essa audiência pública, que a gente traz aqui o secretário de Saúde, as entidades que usam esses radiofármacos, etc., e vamos discutir se tem mérito ou não a gente solicitar ao governo do Estado que produza um convênio com FAES. Vossa Excelência, concorda em fazer audiência pública? Favorável. Eu também voto favorável. Três votos já também dadas de forma remota. Aprovado. Assim posto, dou por encerrada a reunião da Comissão de Tributação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho